Oi galera, eu sou o Léo Gamer e eu sou a Ketlin Gamer e está começando mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, o vídeo de hoje a gente vai experimentar uma comida, duas comidas do Japão. Isso, a gente comprou nesse lugar aqui, é Dyson Japão, é Dyson Japão, então vamos lá galera. Bom galera, a gente vai primeiro, aí tem o líquido, vamos comer primeiro esse, então já fala para a galera se inscreva no canal, deixa que eu abro isso daí e você abre a lata depois, a gente abre a lata. Não, quer ir por aqui. Pronto. Aí galera, achei um cheiro gostoso, gente. Vamos ver mais uma embalagem, você vê que... Aí tem um pratinho, a gente vai colocar aqui nele. Olha, parece que é um salgado. O que você quer? Acho que tudo bom, meu querido. O que você quer? Nossa galera, olha como é que é. Olha, é de chocolate. E é original. Olha, é um... parece que é um negócio, uma coisa de assim... Nossa, olha pra mim. Eu vou provar a parte de cima. Vou provar. Hummm, o chocolate tá no ponto certo. Hummm, é gostoso. Eu não provei a parte do chocolate, eita o chocolate não. A parte de baixo é salgada. Mas é gostoso, é veciante. É bom, né? Quando você tá no trem, no ônibus, no carro, não tem nada pra comer, você tá morrendo de fome, fome disso aqui e come. É uma delícia. Vamos guardar esse aqui. Hummm, nem nos amou praça, né? Vamos deixar pra lá. Aí depois a gente come. Abre aí o refri. Nem sei se é um refri, cara. Vai ali. Tá pra parar aí. Tá gostoso. Ó, tá bem lacrado. Coloca aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, né? Nossa, parece que é meio que um sódio, né? Vamos provar. Tá, pra você primeiro. Que do primeiro eu já provi primeiro. Galera, eu tô com medo, mano. Porque esses negócios de Japão... É mais sério. É mais sério. Tá forte. Eu tô lembrando daquele refri que a gente tomou. Do Japão. Qual que foi o nome dele? Guaraná Jesus. Guaraná Jesus. Vê um trechinho aí pra você ver. Desculpa, galera. Ele é rosa. Olha. Muito rosa. Eita. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Três. Dois. Vamos dar um brinde, gente. Vamos dar um brinde. Viva a seleção, né? Viram? Dá. Vai, prova logo. Não. Tá bom. Tá bom, vai. Deixa eu... Ô, Leonardo. Nossa. Tem gosto de Sprite, galera. Tem gosto de nada, tipo. É, gosto de Sprite. Sabe aqueles Sprites que você compra na lojinha? Então. No lojinha não, Kelly. Supermercado. Tem gosto de Sprite. Vou fazer uma mistura. Aí, bati rosa. Vamos provar. Vamos provar. Provar ou Ketli? Não, isso é bom. É ruim. É ruim. É ruim os dois jantins. É, gostoso. Mano, é bom. Ó, é muito bom esse refri. Eu preferi o refri do que esse aqui. Eu gostei mais ou menos dele. Oxe, peraí. Por que ele tá invadindo aqui, mano? Desculpa aí. Ele tá invadindo. É o cara aqui... Galera, vim falar pra vocês deixarem o like, beleza? Deixa muito like nesse vídeo. Oxe. Tomar lá ele, galera. Cara invadindo. Você viu ele, galera? Ó. Qual foi o seu favorito? Pra mim foi o refri. Meu, foi esse carinha aqui, ó. E eu vou guardar pra deixar pra mais tarde pra gente poder comer. Porque, galera, isso, o pepeiro, é muito gostoso. Eu não gostei muito. É original. E o chocolate, o chocolate eu gostei muito. Não é muito. É um pouquinho amargo, meio que doce. É, é meio que doce, mas é um amargo. Mas o doce, ele fica concentrado e amargo a mesma coisa. Mas demais, hein? Que gostoso. Bom, galera, não vamos fazer loucura hoje. Chega. Chega de loucura. Deixa até aqui. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Provem essas comidas que são uma delícia. E comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Aperte no sininho. Deixa o like e... Galera, comente aí embaixo o que vocês querem que a gente experimente. Porque, ó, já fizemos dois vídeos experimentando... Comidas do Japão. Não. Foi do Maranhão. Ah, é o do Maranhão. Do Maranhão Jesus. E o do... Agora a gente tá fazendo do Japão. Se vocês querem de outros países, deixa aqui nos comentários que a gente procura e faz um vídeo para vocês. Então é isso, Galera. Valeu. Falou. E fui. Obrigada, galera, por ter assistido até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Não esqueça do like. Tchau. 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 Tchau.